Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje vai ser de comprinhas. Eu quero mostrar para você umas comprinhas que eu fiz aqui para casa. Nada demais, foram só algumas coisas que eu estava precisando. Eu fui ao Walmart, que é um mercado que tem aqui na minha cidade. Eu acho que você conhece. Eu gosto muito do Walmart porque ele sempre tem algumas promoções de produtos de limpeza e eu sempre acabo trazendo para casa. Não necessariamente hoje eu comprei produto de limpeza. Comprei uma coisinha ou outra que eu vi na promoção, mas eu fui mesmo comprar comida, coisas que estavam faltando aqui para casa. Nessa compra total eu gastei um pouquinho mais de 200 reais. Não foi mais do que isso. Uma coisa que eu comprei foi esse manjericão. Ele vem assim no vasinho e tem um cheirinho muito, muito bom. Eu paguei nesse manjericão, eu acho que foi em torno de nove reais. Comprei pão integral que estava faltando. Esse pão aqui ele é 100% integral. Ele tem... O primeiro ingrediente dele é a farinha de trigo integral. Esse outro aqui já não é. Esse aqui eu paguei 10 reais nesse saco de pão. Eu nunca comprei esse pão e hoje eu comprei para testar e ele custou mais ou menos 10 reais. O outro foi 6 reais mais ou menos. Comprei também toalha de papel que eu não fico sem. A minha acabou. E eu paguei nessa aqui 2,80. Foi esse mix aqui. Ele é um mix essencial. A marca é Caldo Bom. Foi 8 reais ou quase 9 reais. Vem meio quilo aqui de grãos. Ele vem arroz integral, vem lentilha, proteína de soja, ervilha, trigo, quinoa, semente de canola, gergelim, semente de linhaça dourada. Então eu não conheço e estou comprando para experimentar. Uma coisa que não falta aqui em casa é o macarrão integral. Eu sempre gosto de comprar o Petit Bom, mas não tinha desse de gravatinha e eu comprei o Renata. Eu paguei nesse pacote de macarrão, acho que foi em torno de quase 5 reais. Eu estou arredondando assim mais ou menos. Outro produto que eu comprei foi essa aveia quark. É um mix de 7 grãos que vem aveia, cevada, germem de trigo, centeio, linhaça, quinoa e amaranto. Então eu vou fazer o que com esse mix de grãos? Eu gosto de fazer bolo, gosto de fazer pão. Para quem me acompanha aqui no canal, você que está aí do outro lado, sabe que eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Comprei também essa manteiga, não, pipoca light, sabor manteiga. Ela tem 46% menos de gordura e é sempre bom uma pipoquinha. Eu paguei nela um real e pouco também, super baratinho, essa não foi cara. Para não dizer que tem gordices aqui em casa, eu comprei esse pacotinho aqui, ó, de bala house, que meu marido sempre gosta. Como ele trabalha dando aula, fazendo treinamento, ele fala muito e de vez em quando ele gosta de uma balinha dessa. Essa aqui eu comprei para mim, ó, que é sem açúcar. Ela tem duas unidades, é uma goma de mascar de cereja. Coisa também que aqui em casa não falta, que eu compro, é essa farinha de tapioca. Essa aqui é a Delícia do Nordeste. Aqui tem 500g. Eu faço muita coisa. Faço a minha crepioca, meu pão de queijo de frigideira, que aqui no canal tem receita. Vou deixar o link aí para vocês verem. É uma delícia. Eu comprei de 500g e foi quase 4 reais. Uma coisa também que eu compro, gente, é esse biscoito aqui, Adria. Ele é sabor de manteiga. Ele é um biscoito creme crack folheado. É R$1,00 e pouco. É super barato. E eu compro porque às vezes, no café da manhã, eu pego três biscoitinhos desse e como, quando eu tô muito enjoada assim, de comer só pão light, torrada light, essas coisas. E aí, de vez em quando eu uso. O que não falta aqui em casa também é o meu creme de cebola, que eu sempre faço um frango empanado com creme de cebola. Também tenho receita aqui no canal. É um frango super rápido de fazer. Eu vou deixar o link aqui para você também. Esse molho de tomate da pomarola, ele vem inteiro. É o tomate inteiro. Então, eu sempre gosto para fazer um molho de tomate. E esse aqui foi quase R$4,00. Comprei também esse ketchup aqui, olha, dessa marca, Remer. Eu não conhecia esse ketchup. É a primeira vez que eu comprei. Eu paguei nele quase R$10,00. Ele é sem adição de açúcar e ele é um ketchup zero. Então, eu comprei para experimentar e comprei esse aqui normal, tá de cabeça para baixo. Eu comprei esse aqui normal também para o meu marido, né? E para as visitas que vêm aqui em casa, que elas não estão assim com essa restrição alimentar, né? Eu estou. Então, eu tenho procurado sempre alimentos, assim, com baixo teor de gordura, açúcar. Eu comprei esse açúcar aqui que eu também não conheço, da Jasmine. É um açúcar fit demerara mais estévia. Eu pesquisei muito sobre açúcar e eu estava usando o fit. E uma pessoa que viu meu vídeo aqui até me indicou, falou que não era para eu consumir esse açúcar porque não era tão saudável quanto parecia ser. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu comprei esse aqui. Foi R$10,00. E só vem 500, 400 gramas. Eu acho bem caro. Comprei também esse Nescafé. Eu gosto. Eu tenho aquela máquina Três Corações, que também tem aquelas cápsulas. No Walmart, eu não achei as cápsulas da Três Corações. E eu comprei esse Nescafé que eu também gosto de colocar direto no leite e tomar no café da manhã. Também comprei esse café extra forte Três Corações. É uma marca que eu gosto muito. Eu também gosto do pilão, mas o pilão estava mais caro que esse. Esse aqui eu paguei R$7,00 e tem meio quilo de café. E para mim dura bastante, porque eu sempre uso Nescafé e às vezes uso a minha máquina. De produto de limpeza, toda vez, eu não sei se isso é mania, que eu vou ao mercado, eu sempre trago algum produto de limpeza. Então, eu comprei esse aqui, que é um gel adesivo, que eu uso bastante nos dois banheiros. Eu paguei nesse aqui R$9,00. Acho bem caro, mas ele também dura bastante aqui em casa. Então, eu trouxe um só. Outra coisa que eu comprei foi esse sabão em pó brilhante. Olha, esse aqui estava na promoção no Walmart, estava R$14,00 e pouco, e aqui tem três litros de sabão líquido. Outra coisa que eu consegui achar é esse poliflor aqui. Eu não tenho certeza se é exatamente esse, mas esse poliflor é para metais, vidros, madeiras e plástico. Eu assisti um vídeo da Daniela Sobral. Dani, um beijo para você. E ela estava limpando os vidros da janela com esse poliflor. E eu procurei e não achei. Dani, está aqui. Olha, eu consegui achar hoje no Walmart. Eu vou deixar o link do canal da Dani aqui também, para vocês conhecerem. Ela também tem um canal aqui no YouTube. E esse sabonete líquido também que eu comprei, ele custa... Custou R$7,00, vem 250ml. Eu adoro esse cheirinho. Assim, é um dos que eu mais gosto da Palmolive. Então, era isso que eu queria mostrar para você. Essas foram as minhas comprinhas de hoje. Eu sempre vou ao mercado, gente, uma vez por semana. Hoje, eu não comprei, assim, muita verdura, muita fruta. O restante das compras eu nem vou mostrar, porque eu comprei banana, eu comprei laranja, eu comprei tomate, cebola. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha para mim, de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para receber atualizações. Eu queria falar que tem gente que não está conseguindo se inscrever no meu canal. Eu estou muito triste por isso. Duas pessoas já vieram conversar comigo, disseram que não conseguem se inscrever aqui no canal. Eu estou muito chateada, triste. Mas as pessoas disseram para mim, Val, não se preocupe, porque eu vou estar aqui assistindo os seus vídeos. Então, para vocês duas, que eu esqueci o nome agora, um beijo grande. Muito obrigada por estar sempre aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!